E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos. Hoje eu recebi uma caixa gigantesca e eu não sei o que é. Eu abri, coloquei tudo aqui e é muita coisa. Encheu, vocês sabem que eu tenho um sofazinho aqui no canto, né? Encheu este sofá. Então eu vou mostrar tudo que eu recebi de presentes pra vocês. Vamos ver o que é? Se eu tô fazendo vídeo, eu vou fazer o vídeo. Aí se for zoado eu não posto vídeo. Se você tá vendo esse vídeo é porque é legal. Aí se for legal você assiste o seu vídeo, deixa o seu like, se inscreve. Se você não conhece ainda o canal, eu sou o Patife e aqui a gente joga games. É isso. Vambora. Mano, vamos começar com essa aqui porque ela tá toda cobertinha assim. E eu não sei o que tem aqui, mano. Eu não faço ideia, gente. Tem muita coisa. Mano, ó. Tem essa aqui. Aí tem essa. Aí tem essa bolsinha. Aqui, ó. Já dá pra ver quem mandou, né? A presidência da Blizzard. Ah, tem uma cartinha. Tem uma cartinha. Quase tem mais. Mano, é muita coisa. Tem isso aqui. Tem isso, que é a cartinha. E tem uma caixa gigante. Essa caixa gigante eu não tô conseguindo nem pegar. Então foi o seguinte. Pra gente entender o que tá acontecendo. Tá foda, é muita coisa. Vamos começar com a cartinha. Vamos ver o que tem na cartinha. Porque essa eu tô curioso pra saber. Mano, bonitíssima a carta, hein? Achei assim de uma qualidade... De uma... Isso não era pra ter rasgado a cartinha. Olha! Mano, é muito legal. Mano, já começou muito legal. Foca aqui. Mostra no foco. Quem que é esse? Mano, eu ganhei uma carta lendária. De custa 10 no Hearthstone. Confira a produção. Aumentam suas habilidades pra enfrentar a maldição do bossa. Mano, é uma carta minha, mano. Olha que coisa bonita. Algo perverso bate a porta. Pelas bruxas do bosque, uma maldição foi criada. Tenha cuidado, bravo herói. Pois a você, ela foi lançada. Que? Maldição? As bruxas sussurraram, mas não foi difícil ouvir. No saco você irá se transformar quando a lua cheia surgir. O povo de Guinness é amigo ao avisar que a maldição do bosque das bruxas você poderá quebrar. Se você desafiar 10 destemidos amigos a Hearthstone jogar, dessa maldição eles irão compartilhar. E se todos tiverem coragem de enfrentar o bosque das bruxas bravamente, então livres poderão estar novamente. Apurem bem o ouvido e tenham seus decks à mão, senão o bosque das bruxas perecerão. Então eu fui amaldiçoado pelas bruxas do bosque e eu tenho que indicar 10 pessoas para essa maldição. Mano, vamos ver o que mais temos dessa maldição, porque primeiro que é a minha cartinha topíssima, né? Aí vamos começar com essa aqui, com a caixinha. E essa caixinha aqui, ela veio sem proteção. Então essa aqui eu tô me... Olha que garra. Rafa linda do Hearthstone! Gente, que coisa linda. Ela é térmica. Mentira que eu vim na garrafa térmica desse tamanho. Mano, ela é térmica. Top. Topíssima. A maldição começou assim. Legal. Quero ser amaldiçoado assim. Mais vezes. Tá? Muito obrigado, Blizzard, por essa maldição. Eu acho que vale dizer que estou muito feliz com a maldição. Vamos pegar essa aqui, porque essa aqui tá pesada, mano. Essa aqui tá com... Pega aqui. É uns mil maneiros. Mentira! Mano, mentira! Vocês não vão saber. Tem esto... Isso aqui tem uma esto... Olha que lindo, mano. Olha esse kit de copos de Hearthstone! Cadê? Qual que é esse aqui? Tá torto. Manos! Ah, mano. Isso é muito legal. Sério, deixa eu contar a história. Eu já tive um kit de copos desse, né? Isso há muito tempo atrás. E aí, quando eu me mudei pra Kakaji, a gente quebrou todos. E agora estão todos aqui de novo. Só que era diferente, porque eu tinha o Leroy Jenkins. Agora é dos dragões. Mano, são os dragões! Que coisa linda, Blizzard! Que... Que presente maravilhoso, irmão. Que maldição! Mano, tem mais. Tem mais. Nossa, que da hora, velho. Tô muito empolgado. É muito presente maneiro. Sério. Que coisa linda, meu Deus. Mano. Mano. É um... Uma caneca, velho. Uma caneca da... Que caneca linda, meu Deus do céu. Olha isso. Olha essa... Mano! Olha! Nossa, que da hora! Mano, que da hora. É uma caneca de cerveja e porcelana. Ela é muito da hora, velho. Ela é muito trabalhada. Mano, que da hora. Isso aqui é tudo pra anunciar a nova DLC, creio eu. Né? O bosta das buchas. Mano, que coisa linda. Vamos lá, tem mais. Tem mais coisa, velho. Vamos ver isso aqui, aqui. E, mano, é a maior caixa nem abriu ainda. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Ah, que linda, velho. É a camiseta, ó. Mano, que da hora. Tem essa arte aqui na frente, né? Do bosta. E atrás tem... É personalizado. Olha aqui, ó, batife, caçador de monstros. Olha que coisa... Ah, Blizzard, tem mais coisa, velho. Que coisa, mano. Ah, mano, olha que lindo. Olha esse chaveiro, velho. Nossa, é muito bonito. É um chaveiro, né? É um chaveiro etirante. Puts, esse pré-evento é muito sensacional, velho. Tem mais... Tem mais coisa, irmão. O bagulho não acabou ainda, não. Mano, sem contar que o próprio saquinho já é irado. E aí eu recebi ainda mais um colarzinho. Mano, que bonito, velho. Eu já vou vestir. Eu já vou colocar esse colar, que eu achei ele muito maneiro. Nossa. Desculpe. Mano, olha que bonito. Ah, não vou colocar o que eu tenho que abrir. Mano, é muito bonito, velho. Tô espirrando horrores. Desculpa, pessoal. Mano, e agora tem uma caixa, né? Sério, olha o tamanho dessa caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Bro, olha isso. Olha o tamanho dessa caixa do headstone. Mano, vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro, velho. Eu não sei o que é. Mano, eu... Mano, é sério, olha isso. Blizzard. O que que é isso? Tem mais coisa ali, mané. Tem mais coisa. Isso aqui, mano. Isso aqui é... É um edredom, velho. Não pode ser, é mentira. É mentira isso. Mano, olha que coisa lindo. Olha os pelinhos. Que quinhinho. Não, peraí. Deixa eu me cobrir. Mano, é o edredom mais gostoso que eu já vi. Ele é cobertor, né? Que chama nem edredom. Porque esse aqui é daquele que tem pelinho. Mano, ele é macio e gostoso. E tem mais coisa, velho. Olha aqui. Mano, é muita coisa. Eu tô assustado. Tem mais esse tubão aqui. Mano, é muita coisa. Eu estou muito apaixonado. É tudo muito lindo. Meu Deus, Blizzard. Obrigado. Eu tô muito feliz. Isso foi a melhor maldição de todas. E eu posso amaldiçoar 10 pessoas? Então eu vou amaldiçoar 10 pessoas. Olha, é o seguinte. Quem vocês acham que deveria ser amaldiçoado? Manda aí. Mas eu vou fazer aí nos comentários. O Radir me gosta de muita coisa da Blizzard. Mano, eu vou colocar os 10 canais da galera. Vai lá nos canais deles. Vamos fazer o seguinte. Já foi uma brincadeira da maldição da hora. Então vamos fazer a maldição do Patif também do Hearthstone na galera. Vai lá e manda aí, mano. Patif já amaldiçoou. Certo? Nos canais que eu vou colocar aí no topo da descrição. Vai lá no vídeo dos caras e manda aí. Patif já amaldiçoou. Patif já amaldiçoou. Mano, muito da hora, velho. E é bom saber. É uma boa maneira de a gente saber que tem DLC nova para o Hearthstone. Será que essa é a season? Que Patif? O rei da taverna das cartas vai voltar? Eu não sei. Mas deixa aí o seu like que vai ser muito maneiro de saber se vocês querem ou não. Além do que, vai rolar sempre live lá no Facebook. E mano, pode ser que esse é um bom momento para eu voltar a jogar Hearthstone. Eu gosto da ideia. Você gosta? Deixe aí o seu like. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado de novo, Blizzard, pelo presente. Foi lindo. Eu estou muito feliz. Foi realmente muito lindo. Um beijo para vocês e vamos conversar de BlizzCon depois. Até nós. Um beijo. Tchau.